A CIDADE NO BRASIL Música 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 O amor de uma mulher me diz que eu o tenho Eu não sei para que me sirve o coração sem o corpo Eu não sei o que eu aprendi A cantar me chega a dormir A chica no chico eu me pido Eu não sei para que me sirve o coração Eu não sei porque eu gosto Eu não sei porque eu não sei porque eu tenho Eu me diz que eu tenho que Guilherme Eu não sei porque eu tenho que vir E se me morirá Tu se vai chorando Igual que na minha A ver, as mãos, as mãos A ver, as mãos, as mãos A ver, as mãos A ver, as mãos A ver Esa alegria, alegria Emma Vem, as mãos Uuuu Quando chega aBà, em aparação Amor contexto A CIDADE NO BRASIL 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 É por feliz das verTrater o que canta É por feliz de котором você existe a cantar Esse é o 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 você É por feliz do teu hearingorto cantar Isso é ótimo, mas graças. Se vira, se vira, se vira, se vira! Gato! Se vira, se vira! Se vira! Se vira, 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 se vira! 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 Se vira, se vira!